A CIDADE NO BRASIL Agora me acompanhe o carregamento de armas. Quero ganhar dinheiro de verdade. Comprar uma casa num lago... Quero comprar um lago para mim. Encontrar uma boa mulher, estabelecer... E você tem grandes sonhos? Estou trabalhando por um. Oh, a droga. O que é? Tem poços de pesagem nas duas estradas. Um deles pode estar fechado. Temos 50% de chance. É isso aí. O ar falou para pegar 85. Mas onde é que ele está indo? Eu falei para ele não pegaram a 26. Está aberto. Vamos verificar este par de eixos. Fique aí. Avance um pouco, motorista. Estes outros dois. Avança um pouco, motorista. Estes outros dois. Eu vou sair um pouco para fumar. Avança novamente, motorista. Avança novamente, motorista. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Já estava assim quando eu peguei. Não é o caminhão que costumo trabalhar. Avança, motorista. Os outros dois. O que está acontecendo? Olha aí. O que é isso? O que é isso? Por favor, encoste ali. Eu vou dar uma inspecionada no fundo do caminhão. Como quiser, senhor. Por favor, encoste aqui. Com quem você estava falando? Com a minha mãe. Com sua mãe, uma ova. Ela está na ala dos cancerosos do Hospital Samaritano, na Filadélfia. Quer ligar para lá? Procure por Nadine Boxer. Só que não fique falando com ela há muito tempo. Ela está quase sem forças. Pega. Hospital Samaritano.